Nessa questão se diz que um sistema DSL usa uma taxa de símbolo DNP de mil símbolos DNP, mil baldes. E a DFT tem 128 pontos e o comprimento do prefixo cíclico é de 20 amostras. Então a gente assume aqui no item A que não há oversampling, ou seja, a frequência de amostragem é a mínima possível. Para atender ao teorema de amostragem de NAICS e a pergunta é justamente quanto é que é essa taxa de amostragem tanto para o chip ADC quanto para o DAT. E o outro item é qual é o espaçamento entre os tons, ou seja, as subportadoras ficam espaçadas de delta F e a gente quer saber esse valor. Então, se nós nos convencermos de que essa fórmula aqui é válida, e ela não é difícil de ser deduzida, ela diz que a frequência de amostragem mínima é dada pelo número de pontos da FFT, mais o número de amostras do prefixo cíclico multiplicado pela taxa de símbolo DNP. E aí a gente tem, então, que 128 pontos da DFT, esse mais 20 do prefixo cíclico somados e multiplicado por 4000 dá 592 kHz de frequência de amostragem. E com essa frequência de amostragem, aqui eu coloquei o f nulo, como é a mesma frequência aqui em cima, se eu dividir pelo número de pontos da TFT, eu tenho o espaçamento entre os tons, que aqui no caso seria 4.6 kHz aproximadamente. de novembro.